Bendito seja o Corteiro que na cruz por nós Bendito seja o Seu sangue que por nós abri e liberteu Canta você de casa com a gente também, ó E desde esse sangue lavados com roupas que tão alvas são Os pecadores unidos que perante seu Deus já estão Alvo, mas que a neve Alvo, mas que a neve Se deste sangue lavado Mais alto que a neve serei Essa parte é maravilhosa, ó Ó corespiosa a coroa que Jesus por nós suportou Ó quão profundas achadas, aleluia Desde essas chagas o rei exalce Para o maior pecador Pois que mais alto que a neve O Teu sangue nos torna Senhor Sempre que a gente pode cantar só as vozes Só as vozes, canta, vai Alvo, mas que a neve 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 Amém.